Vai, ímpar! Pá! Uma, duas, três e já! Ah, você ganhou de novo! Eu sei, só te mandei, não perco uma! Vai, vai, começa logo! Magia da Luz, Estrela Cadente, faz com que esse copo vire um osso pra gente! De um osso para um pão, está muito longe, viu? Você precisa estudar mais! Acontece, acho que vou ter que ver o livro de feitiço da minha avó. Lá deve ter alguma coisa que explique isso. Ah, vai, agora é minha vez! Só cuidado, a última vez você me mandou pra China. Fui só um errinho, eu confundi Estilingue com Xing Lingue. Magias do Vento, Forças das Águas, faça acontecer alguma coisa rara! Amigo, cadê você? Socorro! Amigo, você me paga! Amigo, cadê você? Amigo, cadê você? Amigo, cadê você? O que foi?